Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não repara os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas grupos Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, yeah Bora lá, segunda batalha da noite Jafari vs Alvaflex Jafari começa, solta a luz Usa! Prova resources Rub, low, low, yeah Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Sai não, eu quero ver! Sangue! Tem tudo que vai escorrer Sangue! Demorou, isso daqui é o alvo Aqui dentro do estúdio, nem o Dr. D salva Dá até dó do mano, demorou, essa aqui é a fita Mas mesmo assim, nós segue, não desacredita Não desacredita, amigo, não foge do beat Não é Dr. D, eu fecho com o Dr. Greasy Amigo, faz várias operações Mas cê sabe, também só acabou sua voz, reclama não Demorou, mas você tá no B.O. Só rima bem chapado, então Greasy Topa isso, Loh Aê, cê não não vai nada Cê pode par aqui de você, até faço piada Topa isso, Loh Topa isso, Loh Seu nível na batalha Dropa isso, Loh Amigo, sabe que você é fraco Não é drop, é drop Agora, mano, você tá é lock Dropa isso, Loh Dropa isso, Loh Cê dropa o memo e ficou loucão e de loló Mas pode par no humano Que aqui tá no espeto Nada bem, tá meio estreito Sabe que eu vim do Beto Você veio do Beto E eu faço o frito Tomou bota na batalha Ficou loucão de Lili Aê, eu chego de Alagoa aqui falando Já velho é doida de Fabio que cê tá buscando Você, eu nem culpo Cê que é tarado dela e manda foto no grupo Então chama o GA que eu não perco a linha E porque você tava com a foto da Jessiquinha Aê Só não vou falar merda porque é ali na primeira Cê tá ligado Foi, 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 foi Aê, o meu Cês tão vendo, cês tão vendo Aê galerinha, na moral Um minutinho pra vocês Certo, tá valendo aí ó Já fora atacou A Alavlex respondeu Votação balena Silêncio do estúdio, por favor, galera Jafari, segunda plateia Da internet Tem meu Mano Lauro, salve meu Mano Lauro Quem levou o primeiro round? Jafari, 1 a 0 Terminou a alma Começa! Jafari, segunda plateia Segura o B.O. 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 Jafari, Jafari E menor, e menor, e menor Aí, logo o Japa, mano, que tava aqui no QG No grupo dos moleque que eu mando no proceder A mina falou, manda na foto da bunda, mano O Japa no espelho com o Bob raspando e tirando Para de contar mentira, cê sabe que de verdade mano Aqui o jogo vira pra ser bom MC Eu nem preciso devoto, te mato agora reza pro santo que cê devoto O santo que devoto, como que é o free Então falo de novo, já mando que é bem assim Desculpa, Nero Bob, errei, cê é pequenininho Tava no banheiro, escovo o sabonete com o Mikezinho Para com isso, meu mano, sabe que a levada é monstra Não entendeu que não cola, quando é verdade não consta Por isso que eu te mato e agora eu te decolo Fala a verdade, mano, viu que eu nunca me rolo Cê não se enrola porque cê travou Cê falou o bagulho que é vacilão Não era o Bob, não é o Mikezinho No outro dia cê tava aí com o Lucão Porra, cê tá passando a aldeia recorde inteira É sério que acha isso engraçado? Amigo, parte cê tarado, sua group, seu retardado Olha que merda que você tá falando Pensei que cê é melhor, o nível cê tá rebaixando Ocorreu papiada, na rima, na ruma, nada Isso aqui é punchline, batalha de improvisada Batalha de improvisada, então para de ser chato Eu tá rebaixando igual os caras faz com você de quatro no quarto Também tinha o GZ, caralho, eu lembrei, porra Sabe que esse é o profete Aê, demorou, não levo estereótipo Nem zoo esses caras que tem surto psicótico E você não assemelho Deu a mão pro Black e atravessou o espelho Isso daí, nada posta, parça Bora lá pra votação Um minuto para a hora de casa, ok? Bora lá, bora lá Tenha da internet Já fale, próxima fase JP, já fale Certo? Vamos fazer uma batalha, família? Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traindo